Boa noite. Vou cantar uma música agora que fala das ladeiras de Olinda, que são irmãos gêmeas, vamos dizer assim, das ladeiras, agora serão de ouro preto, ladeiras. Ladeiras. Ladeiras, ladeiras, ladeiras. Eu lembro daquela menina subindo ladeiras, ladeiras de frevo e preguiça da velha Marim. Ladeiras tão carnavalescas, escorregadeiras, que na terça-feira jogaram você sobre mim. Ladeiras, ladeiras, ladeiras. Ladeiras, ladeiras sugerem saudade, minha companheira. Ladeiras que só interessam a ti e a mim. Eu subo e descubro que a vida é feito ladeiras. Ladeiras, no céu sobe e desce contínuo, princípio e fim. Ladeiras, ladeiras, ladeiras. Ladeiras, ladeiras. Ladeiras, ladeiras. Ladeiras, ladeiras. Ladeiras, ladeiras. Ladeiras, ladeiras. Ladeira, ladeira. Ladeira da Sé, ladeira preguiçosa Ladeira do amparo da misericórdia Ladeira da Sé, ladeira preguiçosa Ladeira do amparo da misericórdia Ladeira do amparo da misericórdia Ladeira do amparo da misericórdia Aplausos 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 Aplausos